Eu sei que se você for analisar de uma forma assim, bem profunda, você teria que estar em contato com essa avó. Mas pelo pouco que surgiu, que a família disse já, seria o segundo surto aí dessa avó pra desaparecer, só que agora envolve duas crianças. Como é que a gente tem que observar essa situação, Bruna? Primeiramente, Silvia, passa um monte de indagações na cabeça da gente. Se essas crianças estão vinculadas com a avó, porque existe uma confiança dos pais, pensamos nós aqui. Existe uma relação de confiança, porque as crianças foram muito desprovidas, foram com essa avó até essa loja, comprar algo e depois nunca mais as viram. Então, primeiro ponto, existe uma conexão positiva aí. Agora, sumir seis dias, não avisar todo mundo numa situação dessa de preocupação, isso acaba gerando uma situação de trauma pra todos nós, mais uma vez, que olhar uma situação dessa e sem saber, mais uma situação sem respostas pra tantos questionamentos e perguntas. Agora, o que nós precisaríamos ver, como é que é a conexão familiar, como é que é esse sistema familiar? Geralmente, as famílias de risco é onde existe muita indiferença, vexação, né? A situação contraditória, dúbia, isso é muito comum das famílias desaparecerem e ficarem por isso. Nessas relações de instabilidade e de não conexões afetivas. Mas parece que esse caso me gera estranheza, Silvia. Me gera estranheza. Exatamente, porque a mãe afirma que não deixava as meninas assim, né? Com a avó, até porque sabia do problema psicológico que a mãe estava enfrentando já há algum tempo, sempre tinha alguém passando nessa casa pra visitar essa mulher de 40 e poucos anos, ou seja, super jovem, uma mulher super jovem. Eu quero tocar num ponto crucial com você, que é o seguinte, muitas pessoas que cometem loucuras, acabam... Gente, pelo amor de Deus, não estão afirmando nada e nem desejando nada disso, mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Muitas pessoas que cometem loucuras, eu não vou falar o nome aqui, Bruna, mas você sabe do que eu estou falando. Elas sempre trazem, muitas vezes elas podem trazer pra cometer essa loucura junto, pessoas que elas amam demais. Você acha que essa forte conexão dessa mulher com essas netas pode ter a ver com isso? Não pensando no pior, mas até no próprio desaparecimento? Pode ser o seguinte, Silvia, quando a gente passa por momentos muito difíceis na vida, nós vamos voltar pras pessoas de relações primárias, ou seja, de vínculo primário ali. Vó, pai, mãe, essas relações de família nuclear que a gente diz. Pode ser que ela esteja... Eu não entendi totalmente se é um quadro de depressão que essa pessoa tem, ou se ela está em surto, já teve históricos disso antes. Então, tudo pode ser algo de análise. E as pessoas voltam pra essa relação primária, buscando aconchego, cuidar do zelo. Pode ser que é uma hipótese de análise. Mas o que nos faz pensar é, existe uma estranheza nessa relação de medo, de... Não sei, é muito delicado a gente fazer qualquer julgamento. Ó, você sabe também, você é a psicóloga do meu filho, né? Depois do trauma que a gente passou junto, você entende muito bem a mente de uma criança. Essa menina de 11 anos, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Por mais que a avó esteja ali convencendo, ela já sabe que ela não está indo na escola, ela já sabe que ela não está vendo a mãe, ela já sabe que ela não está falando mais com o pai. Então, ela sabe que alguma coisa está errada. Como é que uma criança se sente nesse momento? Ela tentaria dialogar com essa avó? Ou a avó poderia fazer de tudo pra manter, seguir aí esse momento de fuga? Primeira característica, Silvia, é criança não mente. Primeira situação é essa. Essa criança, uma de seis, outra de onze, elas já deveriam ter perguntado alguma coisa pra esses pais. Não vi a entrevista dos pais, se já ouve, mas já deveria ter anunciado variáveis. Ó, minha avó tá questionando, ou tá falando isso, que vai me levar pra tal lugar. Algo já deveria ter acontecido, né? É pronunciamento dessas crianças. Porque a criança, ela entende exatamente quando tem algo errado, estranho, difícil, porque ela vai pedir ajuda pros protetores. E aí que entra a estranheza da pessoa ser protetor, dessa vó ser protetora, e de repente nós não sabemos, né, o desencadear, o meio de campo que está acontecendo. Então, é o que eu analiso sempre. Do protetor aos abusadores. Geralmente, o que tem que ter o primeiro cuidado, mais efetivo e assertivo, geralmente trazem situações muito desastrosas afetivamente. Então, são casos de tudo pra analisarmos e ver cada aspecto desse contexto, viu, Silvia? Tá, vamos imaginar o melhor, Bruna, que essa família, né, porque é uma família, avó e duas netas, né, e a gente sempre fala que avó é mãe duas vezes. Vamos pensar que essa avó vai aparecer com essas crianças, ou que essas pessoas vão ser encontradas. Que tipo de trauma que fica? Silvia, olha só, se eu sou levado por alguém da minha família, não fala-se pra onde eu estou indo. Há seis dias, longe de pai e de mãe, que são os protetores de primeira linhagem aí. Imagina a cabecinha dessas crianças, o que é que está passando? Será que fui abandonado? Será que estou desprotegido? Será que minha avó vai cuidar de mim? São N questionamentos e é um trauma meio que de rejeição, de negligência, de abandono. Então, tudo isso pode ser vinculado. Olha, vamos pensar outra coisa também, né? Essa avó, que é a filha dela, no caso a mãe das meninas, deixou claro que essa mãe passava, essa avó passava por depressão. Já seria o segundo episódio, isso do final do ano pra cá, Bruno. Então, é uma coisa muito recente. Só que, ao mesmo tempo, a polícia já deixa bem claro que houve uma premeditação na hora que ela vai embora. Por quê? Não levou o celular pra não ser encontrada, pegou uma quantia em dinheiro, e até acredito que não seja uma pequena quantia, porque a polícia não revelou o total, mas deixou bem claro que dava pra fazer alguns móveis ali pra família. Então, ela saiu com uma quantia em dinheiro e já mesmo não querendo ser encontrada, né? E arruma um aesmo aí. Como é que fica isso? Existe essa efetividade em que a pessoa tem um transtorno psicológico, mas consegue premeditar com tanta certeza? Sim. Quando nós tendenciamos, entendo, é só uma análise. Mas o processo do psicopata, o funcionamento do psicopata é assim. Há um planejamento. Tô dizendo que este caso é isso. Mas se está havendo um planejamento, o que passa na minha cabeça neste momento é essa avó, será que julga bem claramente esses pais educando efetivamente esses filhos? Será que essa avó julga que é positiva essa relação familiar? Então, são N questionamentos. Agora, nós não podemos, que eu não entendi nada ainda do contexto de vinculação. Agora, duas situações de depressão que você traz, né? A informação. Pode ser que seja um surto. Ou seja, o que é o surto? Momentaneamente, eu desconexo da realidade e tomo decisões atípicas para o momento. Isso é um surto psicológico. Agora, se isso já tem recorrência, sabia-se que não poderia deixar essas crianças com essa avó. Já era algo que não poderia ter acontecido. Igual o caso de suicídio, Silvier. Porque a gente orienta muito não ter nada próximo daquela pessoa que tem ideação suicida. Nada cortante, nada, nada pode ter. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa. Agora, se já havia situações anteriores e não foi vista por esses pais, o que é que está acontecendo também nessa família? Ai, Bruna, é difícil demais. Mas, ó, a gente pede até licença e desculpa a esses pais. É uma questão de análise mesmo. Mas isso tudo a Polícia Civil vai abordar, viu, Bruna? Deus abençoe você. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, como sempre. À disposição, Silvier.